Rose Lavian, esse é o Miraculous do Porco, que dá o poder do júbilo. Você vai usá-lo para o bem maior. Uau, é tão bonito! Nossa, você é tão fofa! Qual é o seu nome? Meu nome é Daisy e eu sou o seu Kwame. Os Kwames dão os nossos poderes. Você só precisa dizer as palavras Daisy Alegrá. Daisy Alegrá!